E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero comentar a respeito de algumas pequenas regras que às vezes não são ditas, mas que são fundamentais para que batalhas aconteçam da maneira mais justa possível, especialmente falando em termos de torneios, competições formais ou informais, para que o jogo seja mais interessante para todos. São dicas bem básicas, bem leves, e eu espero que ajudem vocês a compreender e a jogar melhor de maneira justa para todo mundo. Tem alguns casos que são específicos para Beyblade Burst, tem outros casos que são para todas as gerações de Beyblade. Vamos começar com o mais básico de todos, que é a respeito da arena. Quando nós temos uma arena em posição para que nós joguemos Beyblade, para que nós estejamos ali num campeonato, um contra um, enfim, seja num formato 3-on-3, 5G, independente. Uma coisa que nós precisamos entender com muita clareza é que não se deve encostar na arena. Suas mãos não podem encostar na arena e isso vale também para o lançamento. A gente sabe que às vezes ao lançar o nosso lançador dá uma enroscadinha na arena, dá uma puxadinha, às vezes as nossas mãos também encostam na arena sem querer. Isso não pode, não é permitido. Nós sabemos o quanto Beyblade é um jogo bastante delicado. Qualquer miligrama vai mudar a performance dos Beyblades, qualquer mini alteração na arena vai alterar o padrão de movimento dos Beyblades. Logo, qualquer toque ou movimentação na arena, por mais leve que seja, pode alterar o resultado da batalha. E por isso, não se deve encostar na arena em hipótese alguma. Eu vejo muitas pessoas, inclusive em campeonatos, depois dos Beyblades serem lançados, a pessoa vai lá e ajusta a arena para que ela fique no centro da câmera. Isso não pode. Porque ao encostar na arena, você pode estar alterando a performance desses Beyblades e pode influenciar no resultado dessa batalha. Então, tome cuidado para nunca encostar na arena em hipótese alguma. É claro que em alguns casos, nós temos superfícies em que a arena fica balançando bastante por conta da movimentação dos Beyblades. Nesses casos, a minha recomendação é que você ou utilize uma superfície emborrachada para que a arena não se mova, ou previna ainda mais colando a arena na superfície. Eu utilizo, normalmente, uma fita isolante dessas pretinhas mesmo, que você compra em qualquer lugar e você pode fixar a arena na superfície em que você colocá-la. Assim, você vai garantir que não tem movimentação da arena para atrapalhar o resultado da batalha ou a performance de algum dos Beyblades. Tome muito cuidado com isso, porque pode ser muito prejudicial para alguém. Então, torne o jogo o mais justo possível para todo mundo. Nunca encoste na arena. Falando em encostar na arena, nós também temos outra situação que acontece com bastante frequência, mas essa é um pouco mais específica para Beyblade Burst. Por exemplo, nós temos peças que podem sair dos Beyblades para atrapalhar o oponente, como é o caso das Revive Armors, Dead Armors, que vemos nos Beyblades Phoenix. Especialmente quando falamos no formato limitado, formato Chosets e assim por diante. Esse é o tipo de situação em que você, com a regra de não poder encostar na arena, também não pode remover peças da arena. Então, se a armadura do Fênix se destacar do seu Beyblade, atingir o seu oponente ou a si próprio e se manter na arena, você não pode retirar a peça da arena porque você estará influenciando no resultado e você pode prejudicar o seu oponente ou a si próprio. Então, deixa a peça ali. Ah, mas pode ser que ela estrague o Beyblade, pode ser que o Beyblade estrague a peça. Paciência, é parte do jogo. Como regra, você não pode tirar essa peça da arena porque você vai alterar o resultado da batalha e isso não é justo para o jogo. Não encoste na arena, não encoste nos Beyblades e em nenhuma peça que esteja dentro da arena enquanto a batalha estiver acontecendo. E aqui vai uma dica para todos os formatos de competição, para todas as gerações de Beyblade. Tenha sempre um árbitro e esse árbitro deve ser respeitado. Uma coisa importante que eu vejo acontecendo com pouca frequência e deve acontecer mais é o resultado ser dado antes dos competidores pegarem de volta seus Beyblades. É muito comum que em algumas situações, em especial batalhas de equalização, nós tenhamos situações que o árbitro precise pensar um pouco a respeito do resultado que ele acabou de ver. Então, se você colocar a mão e já tirar o seu Beyblade de ali, você pode atrapalhar o resultado que o árbitro está processando. Outra regra que é utilizada em torneios oficiais da Takara Tome e torneios também informais que rolam na Ásia é que você não pode pegar o seu Beyblade quando a batalha termina. Espere que o árbitro dê o resultado e ele mesmo devolva os Beyblades para cada um dos competidores. Não encoste na arena, não pegue nos Beyblades até que o resultado seja dado, até que o árbitro se pronuncie para que você não atrapalhe o julgamento, que você pode acabar prejudicando a si próprio nessa situação. É considerado bem rude você atrapalhar nesse momento, então espere até que o árbitro devolva os Beyblades para você. Por enquanto, essas são as dicas que eu gostaria de falar para vocês. Beyblade é um jogo muito interessante, muito inteligente, muito estratégico, que vai desde a construção do combo até a batalha. E para que o jogo seja justo e para que o jogo seja super interessante para todos que estão ali competindo, devemos seguir essas regras que venham comentando já de alguns vídeos para cá. É muito importante que você compreenda essas regras e siga elas para que a competição seja saudável para todo mundo e para que os resultados sejam o mais justo possível. Lembre-se que qualquer coisa pode influenciar uma batalha, até mesmo o vento. Poucas pessoas falam a respeito dessas regras, poucas pessoas têm conhecimento desse tipo de regra quando vai fazer um torneio. E eu já vi muitas pessoas quebrando essas regras e sim, influenciando os resultados das batalhas. Então tomem bastante cuidado, chamem pessoas de confiança para arbitrar as partidas de Beyblade e que saibam dessas regras pelo menos, beleza? Espero ter ajudado um pouquinho mais vocês a conhecerem o jogo de Beyblade, um pouquinho mais profissionalmente falando. E não se esqueçam de deixar um gostei e comentar aqui embaixo alguma dúvida que vocês possam ter, que eu quero responder, quero ajudar vocês da melhor maneira possível. Também se inscrevam aqui no canal para não perder nenhum vídeo que publico por aqui todos os dias. A gente se vê numa próxima. Até lá!